Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a multiplicação. Então primeiramente a gente vai conhecer os elementos da multiplicação, logo após a gente vai conhecer o passo a passo utilizado nessa operação matemática, também conhecido como o algoritmo da multiplicação. Nessa parte a gente vai conhecer, na verdade a gente vai enxergar a multiplicação de uma maneira diferente, vai ser bem interessante esse momento da aula. E para finalizar, e não menos importante, a gente vai trabalhar com as propriedades, vamos conhecer as propriedades da multiplicação. Beleza pessoal? Então se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal, para ficar atualizado e também curtir o vídeo, pois isso aí acaba ajudando o nosso projeto. Tá ok? Então vem comigo. Bom pessoal, primeiramente a gente vai, como prometido, a gente vai falar sobre os elementos da multiplicação, tá ok? Então por exemplo, 4 vezes 3, 4 vezes 3, o resultado dessa multiplicação, você deve concordar comigo, que é 12, não é isso? Então o 4 e o 3 ali a gente conhece como fatores. Então a gente vai ter aqui o 4, ele é um fator, ok? Então o 4 aqui é um fator, o 3 também é um fator, então o 4 e o 3, que são os elementos que estão sendo multiplicados ali, são os fatores dessa multiplicação. E o resultado dessa operação, a gente chama de produto pessoal, tá ok? Então é interessante sim a gente conhecer esses elementos, pois dependendo da operação, ou melhor dizendo, dependendo do problema, a gente precisa conhecer esses elementos. Não só os elementos da multiplicação, como também da adição, da subtração e da divisão, tá ok pessoal? Pois esses elementos, eles fazem parte da linguagem matemática, né? Dependendo do problema, pode se tornar difícil resolvê-lo, se a gente não conhece a linguagem, se a gente não conhece esses termos que são interessantes, beleza? Então, olha só, eu achei interessante a gente enxergar a multiplicação, então toda vez que a gente tem uma multiplicação, o 4 vezes 3, por exemplo, isso aqui representa a soma de termos iguais, pessoal. Olha só, 4 vezes 3, como a gente decora a tabuada, a gente sabe que é 12, certo? Mas 4 vezes 13, ou melhor dizendo, vezes 3, nada mais é que 3 somado com 3, somado com 3, isso 4 vezes. Então, uma multiplicação, nada mais é que a soma de parcelas iguais. Parcelas lembra a adição, então a gente tem aqui 4 parcelas que são iguais. Só que esse processo aqui, pessoal, ele se torna simples, essa multiplicação se torna simples, pois os dois números possuem cada um um algarismo. Vai acontecer, com certeza, de aparecer uma multiplicação onde um dos números tem pelo menos 2 algarismos. Então, a gente precisa conhecer o passo a passo, o método utilizado para se realizar uma multiplicação. E como é que a gente faz isso? Bom, vamos pegar aqui um exemplo primeiramente. Vamos multiplicar aqui o 23, então a gente vai multiplicar aqui o 23 com o 4. Beleza, então a gente tem uma multiplicação simples aqui. Como é que a gente faz esse processo, pessoal? Bom, a gente vai enxergar aqui duas maneiras de como resolver essa multiplicação. Primeiramente, a gente vai utilizar o método usual. E como é que a gente faz isso? Olha só, 23 vezes 4, a gente vai colocar o número 23, e logo abaixo dele, podemos alinhar assim, unidade abaixo de unidade, apenas para organizarmos essa multiplicação. E aqui a gente vai ter a multiplicação entre 23 e 4. Beleza, então como é que a gente faz isso? Pessoal, olha só, para a gente realizar a multiplicação, primeiro a gente vai trabalhar com as unidades, o número de cima. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, a gente tem 12 unidades, não é isso? 12 unidades, a gente sabe que é 10 unidades somadas a 2 unidades. Então, vai ficar aqui na casa das unidades. Então, vai ficar o 2 aqui e vai subir o 1. Esse 1 seria, no caso, o nosso 10 aqui, que representa uma dezena, ok? Então, 4 vezes 2 é 8, então a gente tem aqui 8 dezenas. Somadas a uma dezena, ficaríamos com 9 dezenas, não é isso, pessoal? Então, a gente tem como resultado aqui o número 92. 92 é o produto da nossa multiplicação. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é interessante a gente enxergar essa multiplicação de uma outra maneira. Se você decompor o 23, a gente já aprendeu isso na aula passada e na aula retrasada, o 23, por exemplo, ele nada mais é que duas dezenas, ou seja, o número 20 somado à unidade, ou seja, a 3 unidades, não é isso? Então, vamos fazer essa multiplicação de uma maneira diferente. Então, a gente tem aqui 23 multiplicado por 4, ok? Então, pessoal, quando eu faço isso aqui, eu chamo a sua atenção para enxergar que, em uma multiplicação, a gente primeiro resolve as unidades. Então, primeiro, a gente está resolvendo aqui as unidades, não é isso? Então, 4 vezes 3. Eu estou trabalhando com as unidades, primeiramente. Então, 4 vezes 3 é 12. A gente pode até colocar esse resultado aqui. Então, 4 vezes 3 é 12. E depois, a gente vai trabalhar com as dezenas. Então, o 20 aqui, o 2 que a gente está enxergando aqui, nada mais é que o 20 que você enxerga aqui, tá ok? Então, 4 vezes 20 é igual a 80. Olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante. 4 vezes 20 é igual a 80. Então, agora, a gente vai adicionar o 12, que seria o resultado das unidades. 4 vezes 3 é 12. E o 80 seria o resultado, a operação envolvendo as dezenas, tá ok? Então, 4 vezes 20 é igual a 80. Então, a gente tem aqui 2 mais 0 é igual a 2. E 8 mais 1 é igual a 9. Olha só, os resultados aqui são iguais, né? É para ser igual e só que a gente enxergou essa operação de uma maneira diferente. E é muito interessante a gente enxergar a multiplicação dessa forma, pois é fundamental que a gente enxergue que o 2 aqui, ele representa 20 unidades. Ele representa 2 dezenas. Vamos agora mudar um pouco a nossa multiplicação. Vamos adicionar mais um algarismo a esse número aqui. Então, em vez de 4, vai ser 14. Olha só, podemos descer um pouco mais aqui, pessoal. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos multiplicar agora o 23 por 14, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos fazer primeiramente da maneira, né, ou da forma usual. Então, 23 vezes 14. Vamos fazer essa multiplicação da forma usual, a forma que você já conhece. E como seria realizado isso? Bom, pessoal, a gente vai fazer da mesma maneira que anteriormente, tá ok? Vamos colocar aqui unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, apenas para organizar a nossa conta. Então, como é que a gente faz isso? Bom, como eu falei, vamos trabalhar primeiro com as unidades. 4 vezes 3 é 12. Então, fica o 2 aqui e sobe uma unidade, né? Que essa unidade representa, no caso, uma dezena. 4 vezes 2 é 8. Com 1 seria igual a 9. Bom, até aqui tá ok. E deu o mesmo resultado aqui. Pois a gente tá multiplicando 4 por 23, não é isso? Então, a gente tem aqui 23 multiplicado por 4. Ok. Então, agora a gente vai partir para a nossa dezena. No caso, esse 1 aqui representa o número 10, pessoal. Então, 1 vezes 3. Na realidade, eu tô multiplicando 10 vezes 3, que é 30, não é isso? Então, 1 vezes 3 é igual a 3. Só que a gente acaba deixando esse espaço aqui, pois esse espaço, pessoal, representa exatamente o zero do 30. Então, a gente tem aqui o 30, onde o zero representa o algarismo que tá na casa das unidades do 30. E o 3 representa o algarismo que tá na casa das dezenas desse número. Ok? Então, é por isso que a gente coloca o valor dessa multiplicação abaixo desse algarismo. Beleza? E agora a gente vai multiplicar o 1 com 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Só que perceba que a gente tá multiplicando 10 por 20. 10 por 20, pessoal, nada mais é que 200, não é isso? Então, por isso que o 2 está na casa das centenas. Então, quando a gente faz isso, a gente organiza os algarismos de acordo com as ordens que eles ocupam no número. Então, a gente tá fazendo aqui 230 somado com 92. O que a gente tá fazendo aqui, né? Quando a gente faz isso, quando a gente utiliza esse método, a gente tá organizando unidade embaixo unidade, dezena embaixo dezena, centena embaixo de centena. Então, a gente vai ter aqui 2 mais 0 é 2. 9 mais 3 é 12. Então, vai ficar 2 unidades e subir 1 unidade. Essa unidade aqui representa 1 centena. 2 mais 1 é igual a 3. Ok? Bem interessante, né? Só que eu gostaria de mostrar pra você uma outra maneira de se enxergar essa multiplicação. Olha só, a gente tem aqui 23 multiplicado por 14, certo? Então, a gente tem aqui também 20 mais 3 multiplicado por 10 mais 14. Ou melhor dizendo, mais 4, não é isso? Então, a gente vai fazer essa multiplicação. A gente vai chegar a essa multiplicação de uma maneira diferente. Olha só, pessoal. Observe que 4, o que a gente fez aqui foi multiplicar o 4 por 23. Então, a gente vai fazer isso aqui também da mesma maneira. Só que a gente vai utilizar primeiro as unidades. Então, 4 vezes 3 é 12. Vamos colocar esse resultado aqui. Vamos agora multiplicar essa unidade por 20. Então, 4 vezes 20 é igual a 80. Então, olha só. O mesmo processo que a gente fez anteriormente, não é isso? Só que agora a gente vai partir para as dezenas. 10 vezes 3 é igual a 30. Podemos escrever esse resultado aqui. Então, 10 vezes 3 é igual a 30. E 10 vezes 20, esse resultado, é igual a 200. Então, 200, eu vou somar com todos esses números aqui. Então, 200 vai estar nessa posição aqui. Vamos colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Como os outros números aqui não possuem algarismo na casa das centenas, então, a gente poderia aqui completar com zero. Não vai fazer diferença também você não colocar nenhum valor aqui. Então, somando isso aqui, ficaríamos com 2 mais 0 com esses zeros aqui. Daria como resultado 2, não é isso? 1 mais 8 é 9. 9 mais 3 seria aqui, no caso, 12. Então, a gente vai ficar com 2 aqui na casa das dezenas e vai subir uma centena. Isso seria, no caso, 10 dezenas. 2 mais 1 é igual a 3. Então, olha só que interessante. O resultado deu mesmo, só que a gente enxergou essa multiplicação de uma maneira diferente. A gente enxergou essa multiplicação fazendo a multiplicação com as partes dos números. Então, com a parte das dezenas, com a parte das unidades desses dois números. Então, é muito interessante que a gente conheça, que a gente enxergue o método usual dessa outra maneira. Então, vamos agora conhecer as propriedades da multiplicação. Então, a gente poderia descer um pouco mais. Vamos falar dessas propriedades. Antes, seria interessante até a gente falar de um detalhe que é muito importante e que a gente pode ganhar tempo em uma multiplicação. Olha só, pessoal. Quando a gente tem um número, então, vamos utilizar aqui um número qualquer, um número natural qualquer, ok? Lembrando que a gente está trabalhando ainda com os números naturais. Seria o zero, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Como eu estou falando aqui para vocês, é interessante a gente saber que em uma multiplicação, onde envolva potências de 10, ou seja, potências de 10, entende-se como 10, 100, 1.000, 10.000 e assim sucessivamente. Então, todos esses números são potências de 10. Quando a gente tem um número natural, então, vamos pegar aqui para generalizar, vamos utilizar uma letra N, ok? Esse número aqui pode ser qualquer número natural, que eu já falei, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se eu pego um número natural e multiplico por alguma dessas potências de 10, por exemplo, o N vezes 10, o resultado dessa multiplicação vai ser o próprio número natural, ou seja, o N, e quantos zeros tem a potência de 10. Então, esse 10 aqui, que seria aqui 10 elevado a 1, tem apenas um zero. Então, o resultado aqui vai ter apenas um zero. Para exemplificar melhor, se eu tivesse 2 vezes 10, o resultado seria o próprio número natural, que é 2 e um zero, ou seja, o resultado disso aqui é igual a 20. Olha só, vamos pegar um outro exemplo. Se eu tivesse um número multiplicado, vamos pegar aqui o número 14, ou 15, 15 multiplicado por 100. Pessoal, a regra é a mesma. A gente vai utilizar o número natural que está sendo multiplicado por essa potência de 10, que seria, no caso aqui, o 15, e vamos repetir a quantidade de zeros que essa potência de 10 tem. Então, 100 tem dois zeros. Então, o resultado aqui vai ser 15 com dois zeros. Então, é bem interessante e é bem simples a multiplicação envolvendo potências de 10. Isso aqui é uma observação que eu achei interessante passar para vocês. Então, vamos agora, como eu falei, vamos falar as propriedades. E a primeira propriedade, pessoal, é a propriedade computativa, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Olha só como é interessante a gente conhecer aqui os elementos. Temos aí fatores e produto. Então, eu estou dizendo que, independente de estar a ordem dos fatores, não vai alterar o resultado dessa multiplicação. Por exemplo, se tivéssemos aqui 2 vezes 3, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. O resultado disso aqui continua sendo 6, independente da ordem dos fatores. E também, olha só que interessante aqui, que eu acabei não trabalhando inicialmente na aula. A gente pode multiplicar, ou melhor dizendo, a gente pode representar a multiplicação tanto pelo aquele x, onde a gente tem que representa a multiplicação, é mais utilizado o x, só que, com o tempo, a gente vai começar a trabalhar com a álgebra, a gente vai começar a trabalhar com letras, incógnitas, variáveis. Então, esse x da multiplicação pode confundir um pouco. Por isso que a gente utiliza esse pontinho aqui, como também, então, já fazendo um link aqui, a gente pode representar uma multiplicação apenas utilizando os parênteses aqui. Por exemplo, 2 vezes 3 também poderia ser representado dessa maneira. Como também poderia ser representado, pessoal, se a gente estivesse trabalhando com letras, a gente já trabalhou aqui com um pontinho, a gente já trabalhou com os parênteses, mas também, se a gente estivesse trabalhando aqui com uma parte literal, a gente vai ver muito na álgebra, poderíamos ter aqui, por exemplo, 2 vezes A. Então, 2 vezes A, a gente utiliza o pontinho e pode também não ter nem esse ponto. Então, 2 e a letra A juntos aqui representa uma multiplicação, representa um produto. Então, essas aqui são algumas representações que eu achei interessante também trazer para vocês. E a segunda propriedade, pessoal, é o elemento neutro. Quem seria o elemento neutro da multiplicação? A gente viu que na adição é o zero, a gente sabe por quê, e na multiplicação, o elemento neutro da multiplicação seria, no caso, o número 1. Por quê? Porque o número 1, quando ele é multiplicado com qualquer número natural, o resultado sempre vai ser esse número natural. Por exemplo, se a gente tivesse aqui o 3 multiplicado por 1, esse resultado é a mesma coisa que 1 multiplicado por 3, que é igual a 3. Então, o 1 não vai alterar o valor do meu número natural. Ou seja, o 1 não altera o valor do número natural. Simples, né? E temos também a propriedade associativa. Então, o que essa propriedade nos diz? Podemos descer aqui mais um pouco. Essa propriedade, pessoal, nos diz que uma multiplicação com mais de dois fatores pode ser resolvida associando os fatores de formas diferentes. Olha só. Vamos utilizar aqui letras, tá ok? Para a gente generalizar. Se a gente pegar três números naturais, então, vamos pegar aqui o número, a letra, no caso, A, B e C. Então, a gente tem aqui a multiplicação entre três letras, que está generalizando, ou seja, que estão representando números naturais. Então, A, B e C são números naturais. Se a gente pegar A, multiplicar por B e multiplicar por C, podemos encontrar esse resultado de algumas maneiras. Ou a gente poderia pegar aqui A vezes B, primeiro multiplicar A vezes B. Então, podemos utilizar aqui os parênteses para representar essa multiplicação. E o resultado dessa multiplicação, logo após, iremos multiplicar por C. Como também a gente poderia aqui repetir o A, e fazer primeiramente a multiplicação entre B e C, pessoal. Então, esses resultados aqui vão ser iguais, não vão alterar. Por exemplo, se a gente pegasse aqui o 6 multiplicasse por 2 e multiplicasse por 5, poderíamos fazer essa multiplicação de duas maneiras. Ou, primeiro, resolvendo 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12. Então, teríamos aqui 12. E o resultado iríamos multiplicar por 5. Ok? Ou também poderíamos resolver o 5 vezes 2, no caso aqui, 2 vezes 5, que é 10. E o resultado depois multiplicaríamos por 6. Então, perceba que tanto um quanto o outro não vai mudar o valor. O resultado da multiplicação entre 12 e 5, e 6 e 10 é o mesmo, que seria, no caso aqui, 60. Então, isso aqui, às vezes, até facilita em cálculos mentais. Então, observe que essa segunda etapa aqui é mais fácil de saber o resultado. Se eu multiplicar o 2 vezes 5, eu vou ter 10. Opa! Se eu tenho 10 multiplicado por 6, 10 é uma potência de 10, como a gente falou. Tem um zero. Então, 6 com o zero é igual a 60. E, para finalizar, a última propriedade seria a distributiva em relação à adição. Então, o que seria isso? Quando multiplicamos um número natural ou uma soma envolvendo duas ou mais parcelas, somamos os produtos de cada parcela pelo número natural. Você deve estar perguntando, olha, o que é isso? Observe aqui. Para ficar mais simples, observe aqui. Então, vamos multiplicar o 2 pela soma, pela adição aqui entre 1 e 4. Bom, pessoal, para a gente resolver isso aqui, a gente poderia fazer o seguinte. A gente poderia somar o 1 com 4, depois multiplicar por 2. O resultado aqui seria o mesmo que você pegar o 2, multiplicar por 1. Então, aqui a gente teria 2 vezes 1 e somar com o resultado entre 2 e 4. Então, essa propriedade é interessante e a gente vai utilizar muito em aulas posteriores. Pois, às vezes, os resultados aqui não são conhecidos. A gente vai trabalhar aqui com incógnitas e conhecer essa propriedade é muito interessante. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 1 é igual a 2 e 2 vezes 4 seria igual a 8. O resultado aqui seria igual a 10. É isso? Então, é uma propriedade interessante de se conhecer, simples também de trabalhar. E eu acho super interessante, pessoal, a gente conhecer a multiplicação, como a gente viu aqui nessa aula, conhecer também essas propriedades, pois a gente vai utilizá-las em outras aulas, em aulas futuras. A gente vai precisar, sim, aplicar essa propriedade, conhecer essas propriedades. E, se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal. Então, eu espero vocês na próxima aula. Meu, até mais. Valeu. Tchau, tchau.